Vídeo pra reclamar, mas porque a gente não consegue fazer review das séries direito pra vocês. Quatro séries, a gente não consegue fazer review direito pra vocês. É que a gente já fez review aqui no canal, quase todas elas, eu acho que todas elas tem review aqui no canal, mas tudo atrasado. A gente paga serviço de streaming caro. A gente renovou um ano agora de Star e Disney. Bastante gente renovou um ano de Star e Disney, mas eles não colocam o serviço direito pra gente. Tinha aqui, tinha aqui segunda temporada, a gente devia estar fazendo um review pra vocês, mas a gente tá tudo atrasado na Star. Nossos vídeos aqui foram atrasados. Pode ser, pode ser que quando eu estiver falando pra vocês, as coisas tenham até terminado. Mas Chucky tá no sétimo episódio, sétimo episódio. Lá na Star, sexto episódio, ainda não tá dublado. Os primeiros, ah, o primeiro, o segundo já colocaram dublado. Meu amigo, meu amigo, olha só, você gosta, bastante gente gosta. Simpsons. Simpsons. Muita gente assiste Simpsons. Lá na Star, cê paga. Pagou a Star, paga caro. Temporada 33. Mas lá fora, assiste no MyFamily, assiste no Giga. Salve Giga, a gente assiste bastante coisa no Giga. Temporada 34. Teve até o especial de Halloween. Casa da Árvore, número 33. E aqui, a gente paga a Star. Tá na temporada 33 ainda. Nem começou a temporada 34. Chicago Fire, Chicago PD. Vamos lá pra Globo. Vamos reclamar com a Globo pra eles. Já reclamam o tempo. Já lançamos o review de Chicago Fire. Requebril de Chicago PD. Tá até devendo a temporada anterior de Chicago PD pra vocês. Vou devendo. Bastante gente. Bastante gente gosta do nosso vídeo. Chicago Fire, Chicago PD. Temporadas novas aqui. Lá na dona Globoplay, não chegou. Chicago PD, temporada 10. Chicago Fire, temporada 11. Não tem na Globoplay. É uma vida difícil, né? Pagar serviço de streaming, cara, a gente não ter as coisas. Agora é Star e Disney. Serviço de streaming de princesa, meu amigo. Chuck, segunda temporada. Fiona Durif. Rezoar do Meda, o Edambala. Lala do Chuck. Tem o vídeo nosso. Fiona Durif. Fiona Durif. Fridge Brad Durif. Chuck, que malucão. Chuck, talk show. Volta a ter o talk show. De novo do Chuck. Simpsons, temporada 34. A gente não consegue assistir. Vídeo pra reclamar, meu amigo. A gente tá meio na entre safra. Poucos filmes de terror, legal. Pra gente fazer review. A gente vem pra vocês pra reclamar. Reclamar que a gente paga caro a Star. E não tem a temporada 34 do Simpsons. E não tem o Chuck dublado direito. O Chuck tá no sétimo episódio. Entra o sexto, não tá nem dublado. E lá na Globo. Lá na Globo. Pô, falou em Globo. Rádio Globo, Bobo, não. Legal. Desculpa. Gosta muito. Chicago PD. Carmela Zumbado. A informante do Voight. Que não tem tatuagem, né? Viu ela há pouco tempo, lá na Netflix. Maldição de Bridget Roll. Tem vídeo aqui no canal. Vídeo bem engraçado. A informante do Voight. Carmela Zumbado. Que não tem tatu nenhuma. Chicago PD só tem tatu falsa. Carmela Zumbado até morreu. Se não tem a temporada 10. Você gosta de Chicago PD? Gosta de Chicago Fire? Comenta aqui com a gente. Tá assistindo a temporada? Tá assistindo e-mails alternativos? A temporada nova? My Family? Salve Giga. Todo mundo gosta de Simpsons? Tá assistindo a temporada 34? Tá acompanhando os episódios de Chuck? Do Meda Weidambala? E Alex não morreu, né? Alex não morreu. Segunda temporada, Alex não dançou ainda. Comenta aqui com a gente. Comenta aqui com a gente. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo reclamante com teus amigos. Perto Sininho. Perto Sininho. Quem tem sempre novidade das séries aqui. Precisa até delas saírem dubladas. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.